Fala galera, sejam bem-vindos ao Sol Difícil Brasil Estamos aqui hoje na pousada Canabrasa, Rio Tocantins Dia de muito peixe, muita ação e muito peixe grande galera Olha o tamanho da nave aqui ó Esse aqui é o meu recorde Ele deu 13 centímetros Manda pra vida Godoy, vamos ver Olha aí, que momento Curte lá, comenta, e se não é seguidor ainda Dá um gostei de anão e joinha Dá um o que? Ele gosta caralho Ah, se eu fosse um tucunaré eu juntava essa piabinha meio boba Ah, mas eu gosto de morrer Pular na água, foi o negócio todo Não, isso aí, pulou na água e tal, foi lá e pegou o peixe Não, mas quando você pulou na água e tal, o peixe nunca se rebete A água é doida Começou, tava bom demais pra ser verdade Tava nem acreditando Não, mas aqui foi erro meu Ele botou na isca, bem aí um peixe Ah é Mas que peixe que era? Ah, mas eu não sei Bicho burro né, em vez de ir na isca andando, vai na isca parada Então nós vamos provocar ele Ele botou pra cá É assim que tu queria? É na chamadinha tucunaré Ah, papai Que porrada, papai Vem cá garoto, tá bem fisgadinho Bom dia, galego Tomou teu café hoje? Que botada desse tucunaré azul Isso aqui é o tocantins, meu querido Vai galego Vai galego, vai galego Peraí, peraí Não, solta fi Não faz, ele tá com um zão, toca ele Isso Galeguinho Na GoPro acho que vai pegar essa primeira ação dele que eu não vi Fala moçada, meu, muito bom dia pra vocês São sete e qualquer coisa da manhã E nós acertamos o azulzinho do rio tocantins E o peixe no rio é outra coisa, hein Bora lá, vamos soltar esse aqui Fazer aqui pro meio Fazer a soltura dele aqui, ó Vem cá, galego Soltar o bichão aqui, ó Vai garotinho Deixa ele recuperar Vem embora Boa observação, garotinho Boa observação Vamos lá, atrás de manhã Aí moçada Aproveitar aqui, ó Acabamos de voltar em mais um dia de pescaria Meio dia agora almoçar Mostrar um pouquinho da pousada pra vocês Quem não conhece a Canabrava, não viu no outro vídeo É uma pousada que fica na cidade de Pedro Afonso No norte do Tocantins Aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó Essa aqui é a casa onde ficam todos os quartos Onde vocês ficarão hospedados Capacidade até pra oito pessoas, tá? Pousada aqui é feita pra pouca gente Até porque o lago é um lago fechado, né? Então é um lago muito grande Mas mesmo assim Obviamente gera uma pressão de pesca Então o Tião tem um cuidado com isso Vou mostrar pra vocês aqui, ó Salão de jogos Aqui é uma mesinha de sinuca Tem uma boa mesa pra refeição Freezer Tem toda a cozinha instalada E todos os quartos aqui Vou mostrar um quarto pra vocês Vocês vão ter uma noção aqui, ó O pessoal acabou de limpar, né? Aí, ó A ar-condicionado em todos os cômodos Afinal aqui, no inverno faz 40, né? Então Tem que estar bem fresquinho Aqui é a cozinha Já já vai sair um ranguinho Eu tô indo embora hoje Tá chegando um grupo Tá chegando um grupo novo E aqui eu vou mostrar pra vocês o O melhor da pousada Que é o Rio Tocantins, aqui, ó Então tá no pé da pousada aqui, ó Você não leva nem 30 segundos pra chegar lá Começar a pescar no Rio Tocantins, aí, ó Um rio que tem bicuda, cachorra Matrinchando Tucunaré amarelo Tucunaré azul É um lago que tem Matrinchando, cachorra, bicuda Peixe de couro Tem Tucunaré azul, né? Que é da bacia do Rio Tocantins E é isso aí, godizada Feito? Essa é a pousada Canabrava Tranquilidade, paz E conforto aqui no meião do Tocantins Beleza? Bora lá Vamos lá Valeu Agulhazinha Bicudinho Bicudinho E a bicuda, bicuda Achei que era uma agulha Não, bicuda Rapaz, tu não tem tamanho pra isso não Vem cá Já me dá um alicatezinho pequeno Que eu já tiro ela assim Vem cá, carota Um bom sinal Para Tu para Boa aí Pra pescar pra irar aí Pegou o pão Desce Alô Aí ele tira da Quando ele pega Leva o anzol embora Pega, estamos pensando com a linha 012 Um anzolzinho Mosquitinho Mas saiu alguma coisinha? Tem uns 30, 40 Opa, então tá bom Quanto é tamanho? Aí sim, seu tião Quanto é tamanho da linha? Olha, o anzolzinho Ah, é fino demais, hein? Tem que entrar um pé alvaro, uma cabeça gorda aqui Bora ver se esse espiauí dá uma cachorra Nada Peguei um tucunaré, uma bicudinha e perdi um tucunaré Olha aí Aí sim, Ronei Missão dada e missão cumprida Dá um tanto lá, dos grandes Aí sim Eu vou fazer o seguinte Se ele pegar a pesca Ele desce e pega o oxigenador Bora Valeu, pescadores Olha aí, ó E esse é bruto, hein? É, mas Quero ver se tem talento agora, hein? Tem que pôr a borracha na ponta da vara Soltar a vara na água Ah, quero ver Olha aí Olha aí Ah Bora Valeu, Soltião Obrigado aí Aí, galeguinho Bora ver se esse espiauí dá uma graça pra nós É, eu tô achando que nem o peixe Não dá conta de pegar ele lá embaixo Ele tá rápido Bom, moçada A gente tá finalizando aqui A pescaria Temos um meio-dia agora pra pescar Vamos tentar pegar uns peixes na isca natural Não tá entrando cachorro na artificial Vamos ver, né? Vai que dá certo Mostra aí, galerinho Como é que é isso aí No rabinho do bicho Desse jeito pra pinchar Porque daí ele vai ficar Bem livre Ó Ó, fica bem Bem ativo Beleza Pra pescaria de cachorro Ela chega aqui e bota ele inteiro na boca É isso aí, galera Vamos lá Vamos tentar ir atrás do peixe Ver se a gente mostra uma cachorra bonita aí pra vocês Mas, na verdade, qualquer peixe que entrar é bom Tá um peixinho de couro também, é legal Equipamento leve Vai ser uma briga só aí Bora, galerinho Bora, bora Fala, moçada Finalizando a pescaria aqui no Tocantins Graças a Deus Foram dias de muita alegria Poder estar aqui nesse lugar de novo Eu falei Que eu ia vir pra cá novamente Graças a Deus eu consegui vir E eu quero trazer vocês aqui também No futuro Vou ver se eu monto um grupo aí De até oito pessoas pra pescar aqui comigo E com o Tiãozinho da Canabrava E com o nosso Guia Godoy Que tá aí tremendo atrás da câmera Beleza Você sempre me pede que eu mostre o material da pescaria Então eu vou mostrar dois conjuntos novos Que estão entrando no mercado E eu farei parte dessa equipe Da Daisen Isso aqui foi A Shotokan Que é uma carretilha Muito bacana De 7.2 recolhimento Doze enrolamentos Com a vara Ishidai Essa vara já existe no mercado Mas vai ter muita vara Muita novidade pra vocês Essa aqui é uma carretilha Que ela tem um diferencial Que ela tem um carretel raso Carretel pra pouca linha Então pra quem vai pescar Tucunaré Roubá-lo Peixes que não precisam de muita linha Black bears Até 60 70 metros de linha 0,17 0,20 0,23 É uma excelente opção Essa vara aqui é uma 16 libras 5,7 pés Eu também utilizei aqui nessa pescaria Essa vara aqui Que é uma Ishidai também Daisen Só que 20 libras 6 pés Uma vara que eu utilizei muito pra arrastar hélice aqui Dão hélices até 90 100 Aí é bem bacana E essa carretilha aqui É uma Yoshi Que é uma carretilha Igual a Shotokan Porém com o carretel fundo Carretel normal Carretel que todo mundo tá acostumado aí Vai pegar em torno de 120 a 130 metros de linha 0,23 0,25 Ok? Carretilha que por exemplo Pode ser utilizada tranquilamente na Amazônia Cabendo em torno de 60 a 70 metros de linha 50 libras Beleza? Então esse é o conjunto Parte do conjunto Que eu utilizei nessa pescaria Isso aqui Se vocês não sabem Nós estamos em abril Esse material todo Tá em teste Nas nossas mãos Então a gente tá descendo o sarrafo nele aqui Pra ver se aguenta mesmo Ver o que precisa mudar ainda Pra ir pra mão de vocês Em breve Beleza? Então esse aí Material Daisen Material que estará comigo daqui pra frente Em muitas pescarias Valeu pessoal Obrigado Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa seu like Deixa um comentário aí bacana Ou não Também é uma crítica construtiva Também é sempre importante Beleza? Obrigado Fiquem com Deus E até mais em outro lugar do Brasil Se Deus quiser Viajando muito esse ano Valeu!